Algumas delas ficam, como é o caso de Duarte Lima, de Oliveira e Costa, em prisão domiciliária, chegando até ao absurdo de estarem confortavelmente nas suas mansões, que conseguiram construir com o dinheiro da corrupção, ainda por cima tem polícias portuguesas à porta, pagos com o horário público, a garantir a segurança do seu património. Os portugueses ficam, obviamente, perplexos com esta atitude do Estado português face à corrupção. Legenda por Sônia Ruberti